Há provas que se chegam Para nos machucar Angústias que nos cercam Fazendo o rosto molhar Os fundamentos das palavras Somente Tu conhece, ó Deus E foi somente por ela Que muitos Te conheceram Deus ouve a minha alma Que precisa de consolação Será cura essa dor Que deprime o meu coração Meu coração Há sentimentos que se brotam Eu não consigo Te ensinar E quando isso acontece Cobro de Ti o Teu falar E Tu falando com minha alma A prova cai sob o chão Me sinto forte e gigante Crendo na libertação Deus ouve a minha alma Que precisa de consolação Deus ouve a minha alma Que precisa de consolação Deus ouve a minha alma Deus ouve a minha alma Que precisa de consolação Deus ouve a minha alma Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto